Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo em mais um tutorial de Nuke. Neste treinamento vamos falar sobre METs e este é o primeiro treinamento de uma série de vídeos sobre Kim. Como este é o primeiro vídeo, vamos tratar de alguns aspectos básicos, alguns conceitos, para que fique bem claro tudo para que possamos prosseguir com uma base técnica boa para os demais vídeos. Bom, então o que é um MET? Um MET é nada mais do que um mapa de opacidade ou também algo que nós conhecemos como um canal alfa, que representa a opacidade de uma imagem. No mapa de opacidade, quando temos o valor 1, representado pela cor branca, quer dizer que esta área é totalmente opaca. Quando temos o valor 0, quer dizer que é totalmente transparente. E os valores entre o branco e o preto são semi-transparências. Então aqui, se eu voltar para o modo RGB, este seria um mapa de opacidade dessa imagem que foi criado com o nó de multiscopia. Bom, e quando eu falo então do termo Kim, estou me referindo genericamente aos diversos métodos que nós temos para gerar METs a partir de uma imagem. Então nós temos um menu aqui, um toolbar, no qual nós temos diversas ferramentas de Kim que representam os diversos métodos. Bom, vou pegar um Kier aqui, vou ligar a imagem, vamos observar aqui o nó. A saída está sendo feita no canal alfa, então o resultado do Kier é no canal alfa. Então eu tenho que visualizar o canal alfa aqui. Vamos visualizar o nó. No momento ele está gerando um MET para a gente, baseado na luminância da imagem. Esta luminância está gerando este mapa aqui de opacidade. Neste momento não é um mapa muito útil para a gente, porque eu quero que o céu fique transparente, ou seja, preto, e o restante da imagem fique branco, totalmente opaco. Então eu tenho que usar os controles aqui do nó para que eu consiga obter este resultado. O que está no valor A vai ser mapeado para zero, ou seja, transparência. E o que está no B vai ser mapeado para 1, ou seja, opacidade total. O B está escondido aqui. Então o que acontece se eu começar a trazer o B para cá, todos os valores que estiverem acima deste ponto vão ser transformados no valor 1, totalmente branco. E todos os pontos que estiverem abaixo deste valor vão ser transformados em preto. Então para eu poder usar esta ferramenta efetivamente, eu tenho que identificar o valor que eu quero trabalhar. Então usando o Sampler, pressionando o Comando ou Control, ele cria este pequeno pixel vermelho aqui, que você vai arrastando, e ele trava o valor aqui no Viewer do Alpha que está sendo gerado. Então veja que o céu aqui está gerando um Alpha de 0.49. Eu vou manipular o Input B até que ele chegue em 0.49 e você vai ver que ele vai se tornar 1 aqui neste elemento. Então veja, quando ele passa de 0.49 ele se torna 1. O ponto está ali parado ainda. Então aqui ficou branco, puro. E se eu passar o mouse aqui nas outras regiões, eu vejo que tem valores de 1 ou muito próximos a 1. Eu posso aqui precisar baixar um pouco mais. Então, ali virou 1. E aí a gente faz a mesma coisa para o lado contrário. Então eu vou vir puxando o Input A aqui, até que a maior parte da imagem fique preta. Quanto mais próximas as barras estiverem, mais duro fica o Matte. Então se eu deixar as duas barras bem próximas uma da outra, eu vou ter uma imagem preta e branca. E isso aqui já vai servir para eu poder utilizar como um canal alvo. Claro que aqui eu quero exatamente o contrário, né? Eu quero que o céu fique preto, transparente, e o restante fique branco. Então eu tenho uma propriedade aqui no nó, chamado Invert, que vai me dar isso. Só antes de inverter aqui, procure trabalhar ali os valores, porque fica um pouco mais confuso, né? Porque daí ele inverte toda a ordem do pensamento do que a gente estava trabalhando aqui. Então eu inverti, voltar aqui para o modo RGB, e daí eu vou colocar esta imagem em cima da outra. Então, não basta apenas eu colocar ela em cima da outra, eu tenho que pré-multiplicar a imagem pelo alvo, para que ele jogue fora as informações que eu não quero. E daí, usando o over, eu coloco a imagem em cima da outra e tem um novo céu. Então, antes e depois. Então, claro que eu tenho alguns problemas aqui, porque esta casa aqui é muito branca, né? E quando eu coloco em cima da outra imagem, o matte desta região não está muito bom. Bom, e para que servem essas outras duas barras que a gente tem aqui? Ele tem A, B, C e D. Vou criar um outro key. Engalo na imagem, visualizá-la, e colocá-la no canal alvo. Então aqui está o resultado. Veja, digamos que você quer pegar um tom de cinza aqui bem específico. Por exemplo, este telhado aqui. A gente tem valores que estão sendo gerados no canal alvo de 0.48, 0.50. Para eu tornar este valor de 0.48, 0.50 em um matte que eu posso usar, eu tenho que isolar aquele valor. Então eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou do 0 ao 0.48, por exemplo. Você pode digitar valores se você quiser. E depois eu vou do 0.48 para o final. Então veja que o que eu estou fazendo é que eu estou tornando este valor 0.48 branco e o restante dos valores estão indo para 0 em ambos os lados. Se eu for aproximando a barra do A e a barra D para próximo deste valor, você vê que eu vou isolando aquele valor, ou seja, o restante da imagem fica preto e este valor que eu isolei fica branco. E aqui em cima, então, dentro desta faixa, que eu posso selecionar de dois valores, eu posso tentar aqui obter mais ou menos valores de acordo com a minha necessidade. Então, digamos que eu quisesse fazer uma correção de cor aqui usando esta máscara. Então, deixa eu puxar isto aqui para o lado. Voltar aqui para a imagem RGB. Poderia, por exemplo, usando o NodeGrade, fazer uma correção de cor. Vou colocar uma cor aqui. Deixar a imagem mais avermelhada. E usando a máscara que eu gerei, que está aqui no canal Alpha, eu poderia mascarar este efeito e aplicá-lo apenas naqueles tons, que são os tons que estão aqui representando esta casa. Vou criar um novo knob, Cure. Estou visualizando o Alpha que está sendo gerado. Vamos dar uma olhada nas operações que nós podemos usar ali. Veja, quando a gente fala em operação, nós estamos falando em operações entre os canais. Vou colocar aqui o mouse em cima. Então, nós podemos usar apenas um dos canais da imagem para fazer este mapa de opacidade. Aqui nós usamos as cores primárias. O que ele chama de Screen, aqui, Red Screen, Green Screen, Blue Screen, quer dizer que ele subtrai a cor do canal citado, por exemplo, Blue Screen, vai subtrair a cor azul dos outros dois canais. Então, o resultado do Blue Screen seria este aqui. Veja, ele dá um resultado já bem mais apropriado para a gente começar a fazer um matte do que a própria luminância, ou o próprio canal azul. Aí nós temos um Key de Saturação. Então, ele vai fazer um Key baseado na saturação das cores. Quanto mais saturada for a cor, mais forte vai ficar o valor do canal Alpha. A operação Max e Min, aqui do Key, funcionam da seguinte maneira. Se você pegar um ponto aqui da imagem, ele vai pegar o valor máximo entre os três e usá-lo ali para gerar o matte. Então, veja que aqui o valor máximo é 1. Então, quando eu visualizo o Alpha gerado por isto aqui, está ali já o valor 1 no canal Alpha. E o mínimo é o contrário. Ele vai usar o mínimo dos valores de toda a imagem. Então, em certas situações, o máximo ou o mínimo te ajudam a isolar rapidamente algumas coisas. No caso aqui, para a nossa imagem, para a nossa composição, o mais apropriado é o Blue Screen. Dá para ver que gera uma massa bem sólida aqui. Então, eu vou puxar o valor do A. Para cá. Então, veja que a gente consegue rapidamente isolar o céu. E aí, o restante da imagem, a gente não adianta querer trazer o Input B aqui. O que acontece quando você traz os Inputs muito próximos um do outro é que você vai perdendo a qualidade da borda. Então, veja que você vai endurecendo, como a gente fala. Todos esses pixels semi-transparentes que você tem aqui vão se perdendo. Até que eles virem uma imagem binária, que a gente chama, só tem preto e branco na imagem. Não é isso que a gente quer. Então, a gente quer manter a qualidade da borda. Então, você tem que chegar no meio termo aqui. Vamos visualizar isso. Vou ligar aqui para o resultado final. Veja aqui, fique de olho na borda. À medida que eu vou aproximando o Input B, como fica tosca, por assim dizer, a qualidade dessa borda. Então, fica um halo ali da imagem original, porque a gente deixou muito duro. Então, eu tenho que trabalhar aqui essa borda de acordo com o que for mais apropriado para a sua imagem. E daí, visualizando esse canal alfa, o restante aqui a gente tem que resolver de outra maneira. Então, uma maneira bem simples aqui da gente resolver, seria, por exemplo, colocar um nó de outro Paint e pintar um canal alfa. Verifique se o teu alfa está setado para branco. Então, a gente vem aqui. Eu quero a saída apenas no alfa. Porque eu não quero afitar os canais RGB. Eu posso vir aqui e pintar, por exemplo, os detalhes que não me interessam. Ou, se você desejar, você pode mesmo desenhar um shape aqui de rotoscopia, isolar aquela região e pintar aqui os detalhes mais finos. Aí fica a seu critério. Então, eu vou pintar aqui. Vou dar um zoom nessa casa. Pintar alguns dos detalhes. E aqui a gente já tem uma máscara, que é algum começo apropriado para fazer a nossa composição. Antes estava assim. Fiz uma pintura, coloquei um shape de rotoscopia. Pré-multipliquei a imagem. Dá para ver os detalhes aqui ainda que estão da imagem anterior. Então, veja que não é uma máscara perfeita. E daí, colocando em cima do outro céu, nós temos esse resultado aqui. Então, se você tiver ainda problemas de borda, aí você tem que manipular ainda mais esse canal alfa usando outras operações. Então, normalmente, você usa operações de blur, operações de erode, e assim por diante, para refinar as bordas. Esse é um tema para um próximo treinamento. Então, esta é uma introdução ao Kier. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e de apoiar o meu projeto lá no Patreon. Um abraço a todos e até o próximo tutorial. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri